Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo no canal, mais um diário da dieta, né? Pra vocês acompanharem toda a minha semana de alimentação. Essa semana também eu vou começar no crossfit. Eu já fiz, gente, a minha inscrição. E hoje, inclusive, é a aula experimental, né? Hoje a gente vai lá pra ver se a gente vai gostar, se a gente vai se identificar. Eu acredito que sim. Então, tá marcado pra gente fazer a nossa aula às 18h30, que vai ser o horário que eu vou treinar todos os dias, que é o horário que eu conseguir encaixar na minha rotina. E agora, pela manhã, gente, eu tenho retorno ao meu ortopedista, né? Eu tenho que levar os meus exames. Lembra que eu falei com vocês que eu fiz alguns exames de sangue, né? Que foi, inclusive, gente, o ortopedista que me indicou fazer atividade física, assim, mais pesada por conta das minhas dores nas pernas que eu estava sentindo. E aí a gente descobriu que eu tava com falta de músculo, né? Como eu perdi muito peso, eu também perdi músculo. E isso tava fazendo que ocasionasse dor no meu corpo. E aí foi que ele me indicou fazer um treino mais pesado, pegando peso mesmo, pra me fortalecer os músculos, né? E aí ele me pediu alguns exames de sangue pra ver como é que estavam as vitaminas, ver questão também de ácido úrico, aquela rotina de exame, aquela bateria de exame. Então hoje é o dia de retorno, então é o dia de eu levar pra me ver, né? O que eu vou estar precisando de repor, se tá tudo certinho. E aí também eu vou comentar com ele que eu fiz a minha inscrição no CrossFit, se é uma boa atividade física. E aí eu vou levar vocês comigo, vou contar tudo pra vocês nessa semana, falar com vocês o que eu vou achar dos treinos, tá? E eu vou mostrar tudo pra vocês, gente. Tá um pouco corrido esses dias, né? Porque como eu tô fazendo autoescola, não tá bem corrido pra mim, mas eu tô tentando fazer uma alimentação tranquila, comer saudável, né? Comer saudável é o quê? É comer coisas coloridas, é comer o que você tem em casa, né? Não querer fazer loucura. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês essa semana, tá bom? Então se você já gosta dos meus diários de dieta, já te convido a deixar o joinha que me ajuda bastante, tá? E deixa aqui nos comentários ao decorrer do vídeo o que você tá achando, tá bom? Agora eu vou lá preparar o meu café da manhã, me arrumar, porque daqui a pouco eu tenho que sair pra ir na consulta. Bom, gente, voltei do retorno das minhas consultas, né? Graças a Deus tá tudo bem. Só algumas vitaminas que ele me passou pra me tomar pra melhorar, assim, a questão do meu corpo. Vitamina D, vitamina B12. Então eu vou ter que tomar remédinhos, né? Em cápsulas pra fortalecer isso no meu corpo. E tô esquentando aqui, gente, o meu almoço. Hoje vai ser um almoço muito simples, porque eu cheguei agora, são uma hora da tarde, eu levei as crianças na escola e vou almoçar agora, porque daqui a pouco eu tenho que sair de novo pra autoescola, né, gente? Então vai ser um almocinho bem simples, vou mostrar aqui pra vocês, ó. E eu comentei com ele, né, com o doutor, sobre o crossfit. Se seria uma boa opção, né, pra fortalecer os meus músculos por causa das dores que eu já expliquei pra vocês. E ele disse que sim, gente, que é um ótimo treino pra mim. Porque que acontece? Eu já expliquei pra vocês. Eu vou ver como que vai ser, se eu vou me adaptar, né? Se não, eu vou fazer musculação mesmo. Mas eu acho que eu vou gostar mais, porque eu não gosto muito daquela coisa parada da musculação, sabe? De ficar ali contando no aparelho, né? Três sessão de trinta, três não sei o que, de vinte. E isso aí é meio ruim, eu não gosto. Eu gosto mais de estar em ativa. Então eu acho que o crossfit vai ser... Eu acho que eu vou me adaptar mais, porque ele é parecido com os exercícios que eu faço em casa, que eu já gosto, sabe? E é por turma. Então eu acho que você cria um vínculo legal com a turma que você tá. Não sei, gente, eu acho que vai ser melhor. Ó, mostrar aqui o meu almoço realidades, viu, gente? É o que eu tenho pra comer. Então é isso aqui, ó. Ó, tenho aqui três colheres de arroz. E aqui tem uma carninha de boi que eu fiz. É alcatra, bife de alcatra. Só que eu fiz em tirinha e coloquei molho madeira, tá? Vou comer com uma banana. Não vou fazer salada, porque, gente, eu tô sem tempo mesmo. Então eu vou comer só isso daqui, que tá pronto. E já super me sacei, tá? E pós-café da manhã, eu tomei o meu suplemento, tá? Que eu mostrei pra vocês no último vídeo, ó. Que é aquele suplemento pra tirar a ansiedade, inibir apetite, tirar a vontade do doce. Sem ajudar no processo de emagrecimento, acelerar o metabolismo. Enfim, vários benefícios, ajudar com o intestino, né? Eu falei pra vocês o tanto de benefícios que tem esse suplemento. Então eu tô tomando ele. Eu tomo duas cápsulas pós-café da manhã. Então eu tomei elas e fui pro doutor, pra consulta. Então é isso, gente. Agora eu vou almoçar, que depois eu tenho que editar vídeo e subir pra autoescola. Gente do céu! Que correria! Meu Deus do céu! Quando eu tenho que sair de manhã e à tarde, gente? Jesus, meu Deus! Ó, saí de manhã, que eu tinha consulta, né? Fui na consulta, cheguei aqui uma hora da tarde, levei as crianças na escola. Aí eu almocei, como vocês viram. Depois fui gravar uma parceria que eu tinha que gravar pra entregar no Instagram. Fui mesmo pra autoescola. Cheguei da autoescola, gente. Fui direto pra escola das meninas buscar elas. Agora eu cheguei, tô arrumando lanche pra elas. Fazendo uma panqueca pra mim. Por quê? Porque eu vou lá treinar, né, gente? Hoje é meu primeiro dia de treino de crossfit. Aí, gente, eu ia até fazer o meu shake. Mas eu preciso de uma coisa que me dê bastante ansiedade, que me dê força, né? Então eu tô fazendo aqui um ótimo pré-treino, que é a panqueca de banana. Que é maravilhoso. Que vai um ovo, duas colheres de aveia. Coloquei um pouquinho de cacau, tá? Banana amassada e vou botar um pouquinho de paja amendoim, né? Que é uma gordura boa pra gente poder treinar. Ó, gente, tá prontinho a panqueca. Meu, minha paja amendoim tá durinha, gente. Ó, tô raspando o final. É, alguma de vocês me falou pra eu colocar um pouquinho de água e misturar. Mas, gente, eu não gostei da textura. Nossa, só de pensar me dá enjoo. Não gostei da textura quando mistura água. Então eu vou, como ela é grossinha mesmo, espalho do jeito que dá. E pronto. Vou pegar aqui meu cafezinho, gente, ó. E eu acho, gente, que eu vou treinar segunda, quarta e sexta no crossfit, tá? Porque na terça-feira eu tenho ensaio, né? Na igreja. Então eu não vou deixar de ir. E o esposo vai fazer junto comigo. Então ele achou melhor a gente fazer três vezes por semana, tá? Então acho que eu vou conciliar o treino assim. Então é isso, ó. Vou tomar o meu café com a panqueca. E aí eu vou pro treino. E hoje, eu não vou gravar lá pra vocês. Porque assim, gente, eu não sei como é que é. Primeira vez que eu vou, né? Então hoje o celular vai ficar em casa. Mas aí eu conto minha experiência do que eu achei e de como foi, tá bom? Mas eu tenho quase certeza do que eu vou gostar sim. Enfim, vamos comer? Porque a minha cabeça tá até doendo, gente. Fome. Ó. Hum. Essa panqueca. Fica muito boa. Vamos lá. Bom, gente, jantinho de hoje. Tem uma saladinha aqui de alface com tomate, feijão e carninha de panela aqui com molho madeira, tá? Ó. E eu fui treinar. Tô toda descabelada, gente. Fui treinar. Gostei bastante do treino. É basicamente o que eu faço em casa, só que com peso, né, gente? Pegando peso. Foi bem legal. O treino tem a duração de uma hora. E hoje foi aula experimental. Eu gostei bastante. Foi bem o ritmo que eu faço aqui em casa, sabe, gente? Só que eu tô sentindo mais dor no músculo por conta do peso, né? Que a gente pega mais peso. Mas foi bem legal. Eu acho que eu vou continuar. Eu tava com muita dúvida. Eu falei com minha esposa que eu não sabia se eu fazia crossfit ou se eu faço musculação. Eu tô muito na dúvida, mas a questão da musculação é aquilo. Aquilo que eu falei com vocês. São várias repetições no mesmo aparelho. Só acaba que fica monótono. E eu não sei se eu vou gostar disso. Porque uma vez eu fiz e eu não me adaptei muito bem. Então eu não sei agora como seria, sabe? Então. Muito bom. Então eu não sei, gente, se eu faço crossfit mesmo. Meu marido falou que é pra mim continuar no crossfit porque a minha cara ia bem legal. Eu perguntei ao doutor hoje. Ele falou que é um ótimo exercício. Então assim, eu acho que eu vou ficar no crossfit. Aí eu devo fazer todos os dias. O dia que eu tiver igreja eu faço mais cedo. E o dia que eu não tiver eu faço na hora normal. De seis e meia. Tá? Agora eu vou jantar editando o vídeo. Porque eu tenho que editar o vídeo. Hoje não deu tempo pra editar mais cedo. Vou jantando e editando porque depois eu tenho que dar banho nas crianças, né? Toda a função da casa ainda, gente. Porque hoje como eu saio de manhã, me atrasou todo de manhã. Eu não consegui fazer nada. Eu cheguei aqui já na hora de almoçar e levar as crianças pra escola. Eu cheguei aqui era dez pra uma. Eu levei as crianças pra escola e depois eu voltei e almocei. Praticamente almocei. Gravei um vídeo que eu tive que entregar. E fui pra autoescola. Cheguei da autoescola, direto na escola das crianças. Peguei elas, trouxe pra casa, dei um lanche. Me arrumei e fui pro crossfit. Voltei do crossfit. A Radassa tomou banho, a esposa tomou banho. Eu e Maria ficamos pra depois. Porque eu tava aqui editando o vídeo. Dei uma pausa na edição. Vim esquentar o jantar. E é isso, gente. É uma rotina muito corrida. Mas é assim, né? Se não tiver luta, não tem ganho. Se a gente não se esforçar. Então, tem que fazer a nossa parte também. É isso. Bom dia, gente. Café da manhã. Hoje eu vou levar a dona Radassa no dentista. Né? Aí estamos aqui tomando o nosso café. Pãozinho com ovo. Mamão. E cafezinho sem açúcar, tá? Pão com velho. E como eu tô treinando, gente. Então, sempre vai ter carboidrato nas refeições, tá? Então, ó. Carboidrato aqui. Proteína. E o mamão. Tá bom? Bom, gente. Cheguei agora. Eu vou almoçar. Tá aqui na minha mãe. Eu coloquei duas colheres de sopa de arroz e de feijão. Tem dois empanadinhos feitos na airfryer. Aqui tem almeirão refogado. Salada de alface. E aqui embaixo tem um pedacinho de angu. Tá bom? Oi, gente. Eu acho que vocês nem viram o meu rosto hoje aqui, né? Não dê as caras no Diário da Dieta. Só mostrei a alimentação. É. Não mostrei o meu café da tarde porque não teve, tá, gente? Eu saí da autoescola e fui direto pro dentista. De manhã eu levei a radassa no dentista. E de tarde eu tinha o dentista meu, né? Minha consulta. E aí eu acabei não tomando café da tarde. Aí agora são 15 pra 7. E hoje eu não vou fazer crossfit, tá, gente? Porque nas terças-feiras eu tenho aquela reunião que eu faço sempre com o departamento feminino da igreja, né? Então não teve como eu ir em outro horário. Então eu vou ficar sem fazer, tá? Provavelmente toda terça eu não devo fazer crossfit por conta disso, tá, gente? Aí se depois eu conseguir fazer em outro horário, depois que a minha rotina acalmar um pouquinho, aí qualquer coisa na terça-feira eu faço mais cedo ou mais tarde. Vamos ver como é que vai ser, tá? Mas hoje não vai ter crossfit, não. Aí hoje eu vou lá. Aí eu vou comer só uma fatia de melão agora. Como eu não lanchei a tarde. Radassa por aqui. Aí, gente, eu vou comer uma fatia de melão bem fininha, ó. Só pra dar aquela forradinha no estômago. Eu não tô com fome. Confesso pra vocês que não tô com fome. Mas eu não lanchei de tarde. E aí eu tô indo lá, né, pro... Pra esse trabalho do departamento feminino. Só que hoje, com certeza, vai ter um cafezinho no final, tá? E aí, gente, provavelmente eu não vou a jantar. Eu vou tomar o café lá com um bolo ou alguma coisa que tiver. E aí, vou ficar só na fruta. Agora. Só pra dar aquela forradinha, tá? Então eu vou comer o melão. Vou lá pro trabalho. Departamento feminino. E aí se der, eu mostro lá pra vocês o que eu vou comer. Se não, depois eu venho aqui e falo com vocês o que eu comi, tá bom? Mas é isso, gente. Vocês viram que eu almocei na minha mãe hoje, né? Eu cheguei aqui do dentista, era 11h30. Aí eu até ia fazer almoço. Mas aí minha mãe falou, não, já almoço aqui. Eu tô fazendo, você almoça aqui. Então eu almocei na mãe, comi o que tinha lá, né, gente? Comi o que tinha. E pronto. Eu, gente, sinceramente, eu acho que você só vai ter como eu focar mesmo na alimentação. Fazer pratos igual eu fazia, mais variado, mais colorido, com proteína boa. Quando minha rotina normalizar um pouquinho. Amanhã de manhã eu tenho o raio-x da Radassa pra fazer. Ela vai ter que fazer o raio-x da boquinha. Então amanhã vai ser corrido também, né? Porque eu levo ela no dentista de manhã, fazer o raio-x. Volto, levo elas pra escola e é aquela função. Agora na quinta-feira já dá pra fazer o almoço mais tranquilo. Porque eu tô em casa pra fazer o almoço. Tá bom? É isso então. Bom dia, gente. Quarta-feira. Tu até confundiu os dias, né? Quarta-feira começando. Eu acho que ontem eu tenho quase certeza que eu voltei lá do trabalho que teve com as mulheres. E não gravei pra vocês aqui, né? Enfim, lembra que eu disse pra vocês que talvez iria ter um café, né? Pois é, o que que acontece, gente? Tem dias que a gente faz a nossa reunião das mulheres na casa de alguma componente, né? Pra orar pelo lar dela, por ela, consagrar o lar. Ou ela quer agradecer por alguma coisa. E aí as pessoas gostam de fazer esse trabalho dentro de suas casas. E normalmente quando é feito, aí depois sempre tem uma confraternização. Ontem foi na casa da minha avó. Então, eu sabia, né? Que ia ter o cafezinho. Por quê? Porque foi minha mãe que preparou o café, fez bolho e tudo mais. Então, ontem o meu jantar foi uma xícara de café e duas fatias de bolo. Eu comi uma fatia de fubá e uma fatia de bolo de limão, tá? E foi isso, gente. A minha janta. Aí depois eu subi pra casa. Eu não gravei. Por quê? Porque eu subi. Eu fui editar vídeo. E depois eu fui arrumar a casa. Porque hoje eu vou ao dentista. Hoje eu tenho... Dentista não. Eu tenho raio-x de radaça pra fazer. A dentista me pediu um raio-x da boquinha dela. E aí a gente vai fazer hoje. Então, é hoje de manhã. Então, eu sei que eu vou chegar aqui na hora de ir pra escola quase. Porque sempre atrasa, né? A gente tá marcado 9h30. Mas não adianta. Sempre atrasa. Aí eu faço o exame 9h30. Até que eu vou pro ponto do ônibus pegar o ônibus. Eu vou chegar aqui umas 11h30. É mais ou menos isso. Então, o que eu fiz? Eu deixei a casa arrumada à noite. Eu arrumei a casa à noite, varri, arrumei as camas, coloquei a roupa pra bater, lavei a louça. Enfim, a casa tá toda ajeitadinha, toda arrumadinha. Agora é só acordar as crianças, tomar o café e a gente ir, né? Aí eu vou preparar o meu café da manhã aqui pra gente começar o nosso dia. Tá bom? Mas é isso. Bem-vindo a quarta-feira, né? E vamos pra mais um dia. Bom, gente. Tá aqui o café. Café sem açúcar. Pãozinho de centro, mamão. Café de centro que você já conhece. Café. Café. Café.